Nós é a voz da favela, nós matem, morrem por ela Nós não gela, não amarela, não dá trela e nem dá guela Nós acelera, iludindo todas as nonzelas No final de tudo, nós só queremos festa Me joguei no mundão, atraí ser feliz Pra ter tudo que eu sonhei, tudo que eu sempre quis Estou no corre e hoje eu sei que a batalha é constante Mas com Deus no coração eu levo adiante Tenho fé nos meus amigos e na minha família Mas tô sempre de olho aberto com ajudaria Porque ninguém tu sabe bem como que tá o mundão Se tem um pra te dar a mão, tem dez pra te botar no chão Por isso fica esperto, mano o papo é reto Eu tô em busca do progresso e tô correndo pelo certo Se é certo ou errado, mano eu não sei Só sei que a lei que eu sigo é minha própria lei Entre becos e vielas eu tô que nem louco Passando maior sufoque pra ser pego Falta pouco, mas eu corro, eu não sou bobo Eu tô em busca do torre, se eles brotar de novo Mano eu corro em dobro, mas eu vou falar Na melhor isso vai mudar Eles vão ter que segurar o bala lá do meu acaso Nós é a voz da favela Nós mata e morre por ela Nós não gela, não amarela Não dá trela e nem dá guela Nós acelera Iludindo todas as donzelas No final de tudo Nós só queremos festa E pra aqueles que falam mal Critigam minha rotina Eu só tenho a dizer Vai cuidar da sua vida Cada um é cada um com sua correria E só quem pode me julgar é Deus E minha família eu tô boladão Mano eu não paro não É o som do tamborzão Estremecendo até o chão E abalando o coração Deixando tudo a milhão Então segura aí O peso do refrão Nós é a voz da favela Nós mata e morre por ela Nós não gela, não amarela Não dá trela e nem dá guela Nós acelera Iludindo todas as donzelas No final de tudo Nós só queremos festa E no final de tudo Nós só queremos festa E no final de tudo Nós só queremos festa Nós só queremos festa